Então vá, nunca fiz assim um vídeo mas pronto Vamos lá ver É nem para não ver nada Então vá Ora boas pessoal tudo bem? Fala para ti e seja bem vindo Aqui é mais um vídeo Mais um vídeo aqui e desta vez é diferente Porque esta maltinha quer vir aqui Fazer um vídeo comigo Falem aí não é verdade? Oh Protei É daquilo que eu estou a ver com os juros Foda-se Dargan Finder Espera aí eu acho que tenho a mira errada Espera aí Espera aí Já tinha a mira errada Então mas Está mal porquê? Dargan Finder Epá não se deve utilizar Até tu utilizas? Até tu utilizas Então vá Vamos lá ver Vamos lá Vamos debater isso então Oh Protei nunca ouvi dizer Nunca faças aquilo que eu faço Então pronto Então vamos lá Espera lá Ora boas pessoal Foda-se tu não me deixas ouvir Caraca Assim não Assim não Assim não consigo Já estou a fazer ver Já estou a fazer ver Mas eles não me deixam Eles não me deixam Desculpa 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 Não tenho um pedido Desculpa É complicado É complicado É complicado É complicado É complicado É há argar A aliança é um de Capucanizas todo, caralho! Não sei se deu para chegar a casa de banho, cabrão! Mas qual que é que o rapaz de Targets faz isso? Caralho, também joga! O primeiro a usar Targets foi o Tiago e agora está a refilar com o outro! Tem uma arma e tudo! Ciborgue e tudo! Bruxo! Ele é que me disse a classe? Quando puder... Desculpa pessoal, desculpa! Desculpa! Deixa-me contar a ideia! Pronto, esquece! Depois eu faço o vídeo e caga nisso! Toda a gente ia chegar ao passar! Mas o vídeo é uma da manhã! Pronto! O Tiago está a ter um daqueles ataques! Não, mas eu estou a gostar do vídeo do que estou a ver! Está assim mais cheio! E tenho um saco à frente! Então vá! Pode seguir o Protói! Pode seguir o Protói! Pode seguir o Protói! Pode continuar! Ora boas pessoal! Tudo bem! Fala o Protói! Sejam bem vindos! Aqui a mais um vídeo! Mais um vídeo de Targets Finder! E o gajo que me ensinou a utilizar aqui o Targets Finder! Que é este aqui a 3h do caralho! Que é o Tiago! Tiaguir! Tiago! Tiago! Obrigado! Obrigado! Bem! Isto é um vídeo diferente! Porque eu disse que vim a gravar um vídeo! Tipo são duas da manhã! Ou o quê? É duas? Que horas são? Não! Minuto e um quarto! Minuto e um quarto! Ah! Ok! E então! Tipo! E fui para a cama! Mas estava sem sono! Então voltei aqui! Para fazer aqui um vídeo! Por isso vocês vejam só! Desculpa! Proto! É meia noite e dezesseis! Desculpa! Está bem! Pronto! Meia noite e dezesseis! Entretanto! Estava! Proto! Proto! Desculpa! Desculpa! Aqui! 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 Olha! Olha! Ô padeleiros! Ou vocês deixam-me fazer o vídeo! Ou eu paro! Não! O vídeo já está feito! O vídeo já está feito! A ver por comentário! Acho eu! Ou está-se a jogar ao mesmo tempo! Não! Bem! O vídeo já está feito! Por isso! Mal tinha! É para com certeza irei fazer o comentário! Novo! Sozinho! Que esta mal tinha não me deixa! Por isso! Vocês gostarem de verem aí o Tiago! Arribem-se, abaliem, comentem E até um próximo abraço Oh Tiago Agora fudido Bate para o Youtube Oh cabrão